Bolsonaro é meu amigo pessoal, guardamos isso do passado. Fala seus moldeagramados, a direita brasileira é coalhada de figuras nefastas e caricaturais. São tipinhos que toda vez que aparecem na TV, ninguém sabe se é realidade ou um novo personagem da praça. E nessa lista cabem os performáticos Heráclito Fortes, Jorginho Melo, Luiz Carlos Heinze, Nelson Barbudo e Valdemar da Costa Neto. Mas ninguém, ninguém mesmo chega aos pés de Roberto Jefferson, que inclusive tem muito talento para se reinventar. No passado foi apresentador de TV, obeso mórbido, base aliada do Collor, apoiador do Lula, cantor de rock fuleiro e há alguns anos tenta se vender como armamentista bolsonarista, representante da virilidade do macho da terceira idade, apesar da aparência de idosa bingueira. E foi exatamente por meio dessa repaginada na própria biografia que Bob Jeff se transformou num elemento chave para a disseminação de fake news e ameaças às instituições, em especial o STF e o TSE. Cumprindo prisão domiciliar por atentar contra o Estado Democrático de Direito, o ex-deputado tentou protagonizar um ato em que poderia virar mártir no último fim de semana. Proibido de acessar as redes sociais, o PTbista usou as contas da filha Cristiane Brasil para gravar um vídeo em que insulta a ministra Carmen Lúcia com variadas maneiras de ligá-la à promiscuidade. Aquelas prostitutas, aquelas vagandas, arrombadas, né? Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez. O vídeo era um claro descumprimento das medidas previstas para a prisão domiciliar, o que fez com que Alexandre de Moraes determinasse que ele voltasse a cumprir pena na cadeia. Mas essa recondução ao Chilindró para dormir de valete com algum outro bandido num colchão com espessura de um pastel gerou uma das demonstrações mais explícitas do que é o bolsonarismo empoderado neste momento. Quando a Polícia Federal foi cumprir a ordem de Xandão na casa de Jefferson, encomendador Levi Gasparian, o presidente do PTB recebeu os agentes com tiro, porrada e bomba. De dentro de sua casa, o bolsonarista monitorou os movimentos da polícia através de câmeras de segurança e atirou contra o parabriso de uma viatura, atingiu dois agentes e lançou granadas de efeito moral contra os policiais. Vou mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar. Vai piorar muito. Nas horas seguintes, ainda resistiu à prisão enquanto gravava vídeos reclamando da opressão que sofria que foram publicados, mais uma vez, nas contas de Cristiane Brasil. Em um dos vídeos, é possível ouvir alguém pedir para que ele tomasse um calmante. Eu não sei se tomou, mas calmante para bandido alucinado como Roberto Jefferson costuma ser paulada na fuça, não maracujina. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Tirei ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Esses caras me tratando desse jeito não pode. Acabou. Carla, faz o calmante da banda aí. Como trata-se de um branco prime, que é uma figura pública, mora em um condomínio de luxo e é rico, a polícia negociou seguindo os protocolos que deveriam ser adotados sempre. Mas parece que quando você é pobre e preto, a regra muda. O que também significa que o desfecho desse caso em uma favela seria bem diferente, com balas sendo distribuídas até para quem não tivesse nada a ver com a operação, incluindo mulheres, crianças e cachorros. Mas Jeff foi tratado a pão de ló e quando resolveu se entregar, até bateu um papo gostoso com um agente da Polícia Federal, que é uma espécie de delegado da Cunha Branca. Entendeu? É a ordem que eu tenho. Prioridade zero. Aqui está aqui para isso. E eu quero ver os nomes. O que o senhor precisar, a gente vai... Não atirei, meu irmão. Ele sai, meu irmão. O senhor não pode. Sai de mim. Ele sai. Tá, não foi tão amistoso assim porque o Gob Jeff foi meio tratante e nem ofereceu um bolinho de fubá e um café para o cara. Mas enfim, hospitalidade não deve ser o forte dele. Enquanto negociava com a polícia, a movimentação nas redes sociais bolsonaristas foi intensa. O próprio presidente foi mudando a linha de atuação conforme as horas foram passando. Inicialmente, ele chegou a insinuar que o comportamento do aliado era fruto de perseguição promovida pelas instituições. O que não se sustentou ao longo do domingo, que terminou com Jair chamando o Jefferson de bandido, gravando o vídeo indignado e dizendo que não tem nem foto ao lado dele. O que é mentira, já que o ex-deputado foi recebido duas vezes em agendas oficiais do presidente durante o mandato. Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. O meu médico é ser amigo de Jair pensinha. Essa é a minha vantagem. Jair chegou a cogitar que o ministro da Justiça, Anderson Torres, fosse até Levi Gasparian para ajudar nas negociações, mas ele preferiu ficar em Juiz de Fora, a 50 quilômetros do local. E vale lembrar, essa também é a cidade onde ocorreu a facada em 2018. Torres seguiu o mesmo roteiro do chefe. Primeiramente amenizou o caso e quando não tinha mais como defender o bandido, fingiu ser mais enérgico com ele. E apesar do fingimento sobre estar atuando para resolver a situação, quem pediu a prisão de Jefferson novamente foi Alexandre de Moraes. E nesse pedido está a chave da mudança de comportamento de Anderson Torres, já que se ele atrapalhasse o cumprimento da ordem, estaria prevaricando. E é sempre bom lembrar, aquela história de culpar as instituições, nesse caso específico, nem se sustenta, já que Jefferson só está preso porque a própria PGR, sim, a PGR, solicitou a investigação contra ele. Apesar de ser uma tentativa claríssima de tumultuar ainda mais o processo eleitoral na reta final da campanha, o caso tem seus alívios cômicos, porque sempre tem. Um dos negociadores entre o ex-deputado e a Polícia Federal foi ninguém menos que o Padre Kelmon, que neste momento já está como aqueles personagens sem graça de séries televisivas que os diretores insistem em dar mais espaço do que deveriam. Foi ele quem entregou o arsenal ilegal de Roberto Jefferson para a Polícia Federal. Bastante emblemático para o Brasil de 2022, a imagem de um falso padre carregando armamento pesado e defendendo alguém que chegou a cogitar suicídio durante o domingo, o que todo mundo sabe que não é uma prática permitida pelo cristianismo. Já Sérgio Moro, que está de volta à órbita do presidente, comentou sobre o caso Abre aspas. Sim, um ex-juiz, ex-ministro da Justiça e recém-eleito senador pelo Paraná reduz uma tentativa de homicídio a uma coisa sem noção. Depois que notou que ninguém defenderia o Bob Jeff, ele disse que não sabia os detalhes do caso porque estava no exterior, como se não existisse acesso às notícias brasileiras quando você cruza a fronteira. Na verdade, o que demorou para chegar foi o texto do chefe para que o Moro mudasse o discurso durante o domingo, compreensível. Só que, ao se mostrar mais burro e canalha que o próprio Jair, Moro indignou até Vera Magalhães que o considerava um grande enxadrista num passado recente. Resumindo a situação, esse caso tem um cheirinho de armação de fim de campanha para aumentar a pressão contra o STF e inflamar a militância tanto que teve paspalho indo na casa do Jefferson para defendê-lo e ainda sobrou porrada para funcionário de uma retransmissora da Rede Globo que estava trabalhando ali e apanhou desses malditos. Porém, ao dobrar a aposta e atirar contra os agentes Bob Jeff criou uma situação insustentável e foi abandonado na estrada o que combina bem com o título do disco dele On The Road Não procurem e nem ouçam Confiem nas minhas informações e jamais estraguem as suas vidas acessando essa obra que, por si só, já deveria gerar um aumento da pena para o ex-deputado. E aguardem, com a possibilidade de derrota do Bolsonaro, esta semana tem tudo para ser caótica do início ao fim. E é isso aí galera, para quem gosta do nosso canal nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Twitter, no Facebook e no Instagram sigam a gente lá e ainda temos o nosso curso disponível no ICL Instituto Conhecimento Liberta Entrem aqui e saibam mais. E para todos aqueles que achavam que o Bolsonaro ia defender o Roberto Jefferson até o fim só temos uma coisa para te dizer não passarão.